O voto em trânsito é uma alternativa para quem vai estar longe da cidade de origem nas eleições de 2022. É o caso de seu Elias. Eu já tenho 73 anos e no dia da eleição eu não sei as condições que eu estou em condições de votar lá em Jabaratuba. Então eu queria votar aqui no lugar mais perto possível, que seria melhor para mim. Para o aposentado, essa é uma oportunidade de exercer a cidadania, mesmo estando longe de casa. Isso é para mim e para todo mundo, né? Porque fica mais fácil, facilita mais a vida das pessoas. Não é isso? Aí fica mais fácil para a gente. Esse ano, pela primeira vez, quem está no mesmo estado que vota, poderá votar para todos os cargos em disputa. Existem dois tipos. O voto em trânsito para quem está fora do seu domicílio eleitoral, mas dentro do estado. Nesse caso, o eleitor vai poder votar para todos os cargos dessa eleição. E se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral, mas também fora do seu estado, ele só vai poder votar para presidente. Em Sergipe, o voto em trânsito acontece nas cidades de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. O voto em trânsito só vai acontecer nas capitais e naqueles municípios que têm mais de 100 mil eleitores. No caso aqui em Sergipe, só Aracaju e o município de Nossa Senhora do Socorro. Os pedidos de voto em trânsito só podem ser feitos de forma presencial. Aqui em Aracaju, eles acontecem em dois locais. O primeiro deles é a Escola Municipal Dom José Vicente Távora, localizada no bairro Industrial e também no Instituto de Previdência do Estado de Sergipe, localizado no bairro São José. Em Nossa Senhora do Socorro, o requerimento pode ser feito na Escola Estadual Dr. José Freire da Costa Pinto e nas escolas municipais, professor Donald, professora Maria Conceição Cruz e João Vasconcelos Prado. Para fazer esse requerimento do voto em trânsito, o prazo se encerra agora no dia 18 de agosto e basta o eleitor levar um documento de identificação oficial com foto. Ele pode fazer esse requerimento em qualquer cartório eleitoral do país, mas lembrando que só para aqueles municípios com mais de 100 mil eleitores e para as capitais.